Eu admiro essa sua resiliência de tentar colocar, administrar, colocar ordem na casa, mas é uma linha muito tênue em isso acompanhar com a qualidade do futebol e o que o torcedor é emoção, Rueda. Eu entendo o que você está dizendo de vamos colocar, vamos pagar as contas em dia. É que nem o cara que anda com, sei lá, vou dar um exemplo, um carro importado, mas ele não paga o aluguel ou está com, sei lá, não paga do filho, entendeu? Mas é isso o mundo de aparência que a gente vive. Como você consegue equalizar isso? Isso é uma das coisas que está no nosso planejamento e é feita. Muitas vezes, planejamento não ocorre conforme a gente esperava, mas necessariamente você não tem que atacar a área financeira e esquecer futebol. E a gente não esqueceu. Isso é uma coisa, desculpa interromper, mas isso é uma coisa que as pessoas falam. As redes sociais, está pagando dívida, mais a contratação. Mas é que a torcida, o negócio é resultado. Sim. Vamos analisar isso aqui, vamos analisar esse período. A gente atuou fortemente na parte de dívida. Agora vamos para o lado do futebol, que tantos dizem isso. Pô, a gente contratou mais de dez atletas. Um Bauman da vida, um Ricardo Goulart, um Camacho, um Zanocelo. Pô, eles foram contratados. Renovações também? Então, primeiro contratados, dentro da nossa possibilidade. Você não pode contratar uma coisa que você não possa pagar. E, poxa vida, e teve uns que giraram. Quer dizer, todo mundo de bate palma no nosso zagueiro, do Barman, que veio com renovação de contrato. Veio sem custo, com salário que ele não nos ouça, relativamente baixo. E agora, você traz, nos gira, tchau. O que você perdeu nisso? Pagou o salário por um período. Essa era a nossa estratégia. Já que eu não posso comprar, vem aqui, um salário baixinho, um valor de compra que eu tenha condições de exercer se você teve um desempenho excelente. Mas o que eu acho que a torcida cobra... Calma, calma. Aí, dez, dez, renovações de toda a molecada da base. Pô, veja bem, você, com quem que a gente renovou? Com todos, todos. Não faltou nenhum. A gente renovou, com o Sandri, que já estava com o nome. O pessoal, anteriormente, cometeu um erro estratégico. Colocou esse pessoal na vitrine do time profissional sem renovar o contrato. Ah, aí, depois vem de apreço de banana. Aí, putz, na hora de renovar, empresário, peraí, mas esse é o titular, pô. Não dava para pagar esse salário de base. Então, a gente tinha esse enorme problema para resolver. E, puta, aí foi, 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 foi. E renovamos com todos que a gente tinha. Todos, os dois últimos que sobraram foi o Balheiro e o Leonardo, que, puta, foi um ano de negociação. Mas conseguimos, pô, mostrar que, pô, que o Santos é o Santos, tá?